Uma briga entre duas mulheres quase a cada em tragédia nessa madrugada. Teve um incêndio criminoso. Foi na rua Vitória Sambate, no Jardim América. Vamos ver. Os vizinhos da casa escutaram os gritos e chamaram a polícia e os bombeiros. Chegando no local aqui se depararam com várias pessoas nervosas ali, as moradoras e moradores da residência. Essa residência aí é ocupada por várias pessoas que dividem aluguel e uma senhora aí se identificou como sendo a pessoa que colocou fogo na residência e segundo ela, após uma discussão com sua ex-convivente, ela ficou nervosa e muito avalada com a situação e acabou colocando fogo em algumas roupas e no colchão. As chamas aí se alastraram pelo guarda-roupa e por todo o quarto e o corpo de bombeiros aí conseguiu conter o incêndio. A mulher que provocou o fogo foi presa pelo incêndio criminoso e pode responder ainda por agressão. Segundo aí as testemunhas, os moradores da residência, antes dela colocar fogo na residência, ela havia tentado, estava tentando sufocar aí a sua ex-convivente, né? Aí as pessoas ali que moravam junto interviram na situação e conseguiram separar as duas e essa senhora aí ela foi para a sua casa, porém, posteriormente ela retornou lá até a residência e entrou no quarto de volta da sua ex-convivente. Aí a vítima saiu do quarto, ela ficou sozinha e nesse momento que ela veio a colocar fogo aí nas roupas. E aí